Mas nós estamos sempre incentivando os hábitos de vida saudáveis, né? A alimentação balanceada, a prática diária de exercícios. E pra hoje a nossa equipe preparou uma reportagem muito interessante nesse sentido. Vocês vão aprender agora a fazer um café da manhã saudável. São duas receitas pra deixar a sua primeira refeição do dia leve e saborosa ao mesmo tempo. Hoje nós vamos abordar gastronomia funcional. Como deixar os nossos pratos mais saudáveis, mais nutritivos. E a gente vai começar aí com essa gastronomia funcional falando do café da manhã. Tão importante café da manhã. Quem vai nos ajudar é a chefe Susan Marta. Susan, que legal. Café da manhã super importante e pode ser melhor, né? A gente pode deixar o café da manhã muito mais nutritivo, com refeições fáceis de preparar, rápidas e muito deliciosas. Então, porque normalmente as pessoas consomem muito pão no café da manhã, né? Dá pra gente fazer trocas assim mais inteligentes? Com certeza a gente pode fazer trocas e pode incluir mais nutrientes na nossa alimentação. Assim a gente consegue mais saciedade durante o dia, consegue se sentir mais satisfeito e consegue também emagrecer um pouquinho, né? Porque a gente fica mais satisfeito. E aquela pergunta, né? Tão corrido hoje em dia, tudo tão corrido. O que você vai ensinar aqui pra gente? É fácil, né? É fácil, rápido de preparar e não tem mistério nenhum. É só misturar que tá pronto. Então é facinho pra todo mundo fazer em casa. Legal. A gente vai começar com o quê? Nós vamos começar com o creme de aveia com chia, que é super nutritivo, com leite de coco, sem glúten, sem lactose. Perfeito pra começar o dia. Hum, dessa é muito bom. Vamos falar quais são os ingredientes? Nós vamos usar leite de coco industrializado, 200 ml, um vidrinho de leite de coco, pra 400 ml de água, uma xícara e meia de aveia, pode ser em flocos finos, qualquer aveia funciona, duas colheres de sopa de chia, uma pitadinha de sal pra deixar o sabor mais gostoso e uma colher de chá de canela. Então nós vamos começar colocando a água dentro do vidro. São 400 ml de água. Com 200 ml de leite de coco industrializado. Eu gosto de misturar sempre o leite de coco com a água, porque o leite de coco industrializado tem um sabor um pouco mais forte. Então eu dou uma misturada e dou uma diluída. Aí agora é só colocar a aveia. A aveia, ela é muito nutritiva, ela tem uma grande quantidade de fibras solúveis e insolúveis, então ela vai te deixar satisfeita por bastante tempo. Ela ajuda no sistema imunológico, ela ajuda você a não ter aquele pico de açúcar no sangue, então ela é boa também pra diabéticos. E aqui é só misturar, muito simples. Aqui é a aveia. Nós vamos colocar também duas colheres de sopa de chia. Uma pitadinha de sal e canela. E já tá pronto, vocês acreditem ou não, mas já tá pronto. É só misturar e a gente vai deixar de um dia pro outro na geladeira. Ele fica um creme mais ralo, assim, quando a gente prepara, mas depois na geladeira ele engrossa. Eu já tenho um aqui pronto pra vocês verem como é que fica a textura, mas ele fica um creme, assim, bem ralo. O que vai acontecer é que a chia e a aveia vão hidratar e vão ficar, assim, uma consistência meio que de mingau, né? Mas esse é o mingau, acho que mais fácil de todos, porque é só misturar, colocar na geladeira e no dia seguinte já o seu café da manhã tá pronto. A gente adiciona, daí, frutas, outras sementes, castanhas e fica uma delícia. E quanto tempo ele dura na geladeira? Ele dura aproximadamente 4 ou 5 dias, né? Mas provavelmente você vai conseguir comer ele antes, porque ele é muito gostoso. Bom, gente, então agora eu vou ter a tarefa de experimentar esse creme, né? É muito difícil ser repórter às vezes, mas eu vou lá, tá? Gente, é muito gostoso e eu vou adotar no meu café da manhã. Adorei! E agora a gente vai aprender uma outra opção de café da manhã bem mais saudável. É uma panqueca fit de maçã, uma receita autoral da nossa chefe Susan Marta. Então, quais são os ingredientes dessa receita? Essa é uma receita bem simples também. Ela leva dois ovos, um terço de xícara de maçã ralada, pode ser qualquer maçã. Três colheres de sopa de farinha de coco, uma colher de sopa de araruta, uma pitadinha de sal, pra dar um sabor mais gostoso, uma colher de chá de canela, que é opcional, mas também dá um sabor mais gostoso, e uma colherzinha de chá de fermento em pó. É uma receita que é só misturar tudo na bacia, misturar com o garfo e tá pronto. Ela é simples, né? Um pouquinho de amido, ovos, um pouquinho de maçã, mistura tudo e dá bastante saciedade e é bem gostoso pra comer no café da manhã. Você substitui muito bem o pão, né? Obrigado.